Segundo a agenda oficial do Canaltech, hoje é dia de unboxing. Logo, vamos abrir o Moto G60 pra vocês. E depois que você terminar de ver o vídeo aqui no Canaltech, não se esqueça que no History tem desafio sob fogo. Cara, desafio sob fogo é demais. Então não esqueçam de assistir no History e, nesse momento, voltem com a programação normal aqui do Canaltech. Bora lá. Moto G60. Como é um unboxing, eu vou tirar da caixa primeiro e depois a gente lê o que tem de informação. Dito isso... Nossa, tá consideravelmente afiado isso daqui. Abriu fácil até demais. Ei, mas é só um plastiquinho. Não, não é só um plastiquinho. O lacre foi junto na primeira, rapaz. Moto G60. Caraca, é uma raquetinha aí. Vem com perfume. É sério. Vem com perfume. Lembra lá no unboxing do Moto G100 que a Motorola tinha colocado perfume na caixa? Então. Cheira isso aqui, fiote. Muito bom, que perfume. Moto G60. Sistema com câmera com incrível resolução de 108 megapixels. Ultra bateria de 6.000 mAh. Apesora, tela Max Vision de 6.8 polegadas, Full HD de 120 Hz. Muito interessante. E eu tô assim até agora, né? Um instante. Muito bem, temos então o Moto G60. Lembra, na geração passada que eu falei, olha, o Moto G Power tá sendo a opção mais legal, porque tava com o melhor de todos os mundos. Aí a Motorola foi avançando as gerações e o Moto G na parte Power ficou meio como, hum, olha, ele tem bateria boa, mas a tela não é tão boa. Ficou patinando entre o Moto G, não importa se é o 8 ou o 9, eu tô falando a linha Power dos Moto Gs ser algo que ora era muito exagerado em comparação aos outros de qualidade, ora, hum, só tem a bateria grande e ficou meio pra trás. Mas daí olhando esse Moto G60, pra mim, ele tá com cara de Power, sinceramente. Tanto pela bateria de 6.000 mAh, quanto por ter a tela muito grande. Isso aqui tem quase 7 polegadas, ó. Isso aqui é uma telha. Olha só o tamanho disso. Lembra o tamanho daquele Moto G Power que a gente já mostrou aqui e tudo mais? É, você sabe qual que é? Deixa aí nos comentários. Cara, só que uma versão repaginada, na minha primeira impressão. Isso aqui é um unboxing e a ideia é justamente mostrar pra vocês como que é ao sair da caixa. E olha só como isso aqui já pegou digital. Isso aqui é plástico? Parece plástico. Tem textura de plástico. Por que eu faço isso? Porque plástico, ele tem ali um atrito diferente. E quando você coloca a mão, ele transfere calor de um jeito diferente. De como se fosse vidro, metal e tal. Então não é só xaropice. Também tem um pouco de ciência na xaropice. Quer um jeito legal? Põe no freezer. Aí depois você consegue ver certinho qual a parte é vidro e qual que não é. A tela de 120 Hz é uma coisa que o pessoal meio que pegou com uma nova grande inovação. Só que isso aqui combate isso daqui. Bateria grande é necessária quando você tem uma tela que funciona no dobro de exigência do processador. Então, bom, sinceramente, é um telefone atualizado que no primeiro segundo eu já desativaria os 120 Hz. Vamos continuar o unboxing? Que é justamente o momento de tirar da caixa. Veio a capa que já estava instalada. Ótimo. Tem que vir capa. Todo celular está vindo com capa. Então tem que vir com capa. Muito bom. Isso aqui é uma amarelação de papel que veia manuais. Leia o manual. Nossa. É aqui que está o perfume. Eu tenho uma sensibilidade horrenda a perfume. Adoro o cheiro, mas me faz um mal qualquer perfume. É naquela parte da caixa. É naquela parte da caixa que está concentrado. Cabo USB. USB tipo C normal. USB tipo C normalzinho, bonitinho, nada demais. E o carregador? Vamos lá, Motorola, sem decepção. Vamos lá. O que você colocou aqui? Vai. É o unboxing e é o conteúdo da box que a gente quer que seja... E sim, temos um carregador com 20 cortado no meio. Olha, Motorola, essa identidade visual é muito interessante, mas ela é estranha. Você olha, tem um 20 cortado no zero. A gente mostrou isso nos outros carregadores da Motorola. Isso quer dizer que é um carregador com 20 watts de velocidade, potência. Chame como você quiser essa parte da elétrica. Olha, são 5 volts a 3 ampere, 15 watts, ou 10 volts a 2 ampere, 20 watts, ou ainda 12 volts a 1.7 ampere, 20 watts. Essas trocas, a gente já falou mais de uma vez no Canaltech, mas por que não só relembrar? Ele vai trocando volt alto ou ampere alto, dependendo de quanta carga tem na bateria, porque tem que pôr mais força para a bateria continuar carregando na velocidade máxima. Então esse aqui de 20 watts adaptativo. Gosto esse carregador porque ele é pequeno, em comparação ao carregador gigante. O Poco tá fácil? Tá na armário, pode buscar? Tá na armário, pode buscar por favor? Vocês vão entender já já. O formato desse carregador a pessoa chama de carregador de viagem. Não me pergunte por que, mas é o nome que esse tipo de modelo tem. E dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é o carregador de viagem que vem com o Poco. Cara, o tamanho desse monstro. Existe um porquê. Os carregadores rápidos são assim. Porque isso aqui dissipa muito calor. Tem que ter umas peças aqui dentro para poder lidar com isso, para ele não explodir, não superaquecer. Tem várias peças físicas aqui para conversão da energia do jeito que ela entra na sua tomada, para o jeito que a placa do celular consegue receber e tal. Então existem componentes que justificam esse tamanho. Mas, sinceramente, isso é um carregador rápido de 20 watts. Isso aqui é um carregador rápido de 35 watts. Mas, eu acho legal quando o carregador não pesa um ovo, um ovo de galinha caipira. Eu prefiro quando o carregador é menor e ainda assim é um carregador rápido. Não dá muito para comparar. Isso aqui é um carregador claramente mais potente, claramente mais avançado. Só que é trombolhudo. Então se você, sei lá, você vai ter que socar isso numa tomada atrás do sofá é um problema, por exemplo. Então fica o detalhe, esse carregador, apesar de ter 20 watts, eu acho interessante ele ter o tamanho tradicional versus o tamanho que os carregadores rápidos estão ficando ultimamente. E tem carregador maior que esse, viu? Inclusive, esse aqui é do Poco X3, isso aqui é de outro vídeo do Canaltech. Vou colocar ele aqui. E tem mais coisa na caixa ainda, que houve um pleque-pleque aqui. Entendi. Bolsinho secreto. Perfume! Vamos ver que fone é esse aqui. Peraí, peraí. Eu não esperava no unboxing. Um, ver o fone com o Mzinho da Motorola. Dois, com esse formato de fone que a gente vê lá dos EarPods, né? Que o AirPod é o EarPod sem fio. Então dos EarPods, só que pretinho. Então não é intra-auricular, mas ele encaixa bem dentro do ouvido. Ele parece bastante aquilo que a gente via naquela época doida de MP3 da vida. E mais do que isso, é um fone de ouvido com fio P2 e não USB. É um fone tradicional. Em todos os sentidos, ele não é intra-auricular, não arranca cera. Tem o formato bom dos que não são intra-auricular e com fio normal. Caraca! Cara, ele é tão tradicional que é aquele que você tem que puxar. Se você quiser separar ele um pouquinho, vai ter que puxar. Para quem não lembra disso dessa época, você não usa o fone assim, tá? Você tem que... Você segura um pouco embaixo do cabo para não romper. Separa um pouco, não vai até o fim. Caraca, mano! Há quanto tempo que eu não vejo isso? Não, de verdade. Eu não esperava por esse fone junto com o Moto G60. Não lembro de nenhum celular recente que eu abri que tinha isso. Eu vou organizar um pouquinho melhor isso aqui. Só um instante. O Moto G60 está aqui. Só uma coisa. Eu vou testar com o meu celular. O meu? Esse aqui. Que é o Motorola Edge. Que é o que eu uso. Porque já está setada a música que eu ouço. E é assim que se testa fone. Tem que ser um lugar que você já ouve. Que você já sabe como que a música deveria soar ou não. Daí você testa o fone novo. Senão você... Cara, imagina que você nunca comeu o estrogonofe. Você vai julgar toda a comida do mundo baseada em algo que você nunca comeu. Não, não é assim que se faz. É pelo contrário. Infelizmente o fone é bem mais simples mesmo. Eu botei um pouco de fé. Mas ele é bem simples. Deixa eu ver. Cara, ele não é ruim. Definitivamente não. Mas só que a amplitude da música fica bem presa àqueles fones mais simplesinhos. Que não atingem o que você espera para você ser agradável de música. É aquele quebra galho, só que bem feito. Ele não está estourando nas partes mais complicadas da música. Essa aqui é boa para testar isso. Ok, ok, ok. Cara, é um fone ok. É um fone ok. Ele é simples, mas ele não é ruim dos mais simples. Falta bastante para ser o fone definitivo que você gostaria. A Motorola já mandou fones top em alguns aparelhos. Isso aqui é normal. Mas me impressionou bastante a ponto de querer testá-los o fato de eles serem no formato clássico de fones em todos os sentidos. A cabeça do fone ser assim. A montagem dele com o botãozinho para você fazer o uso do assistente. Pausar a música com o microfone. E com o conector. A montagem dele com o microfone. Sendo que estamos em 2021, onde todas as empresas, inclusive a Motorola, estão indo na tendência de, olha, pode ser que a gente pare de ter fones ou não, assim, mas ao mesmo tempo não. Porque a Motorola continua lançando com a entrada para fone aqui. Esse aqui é da Motorola e continua com a entrada para fone. Então isso é bom, isso é bom. Curioso termos isso em 2021, curioso. Mas é um fone normal. Um ótimo fone normal, ou seja, você... Vocês entenderam? E quanto a este Moto G60, neste unboxing, nós mostramos tudo o que veio na caixa. Deixar o fone para cá. Falamos do que veio marcado nele. Vamos ligar a tela dele uma vez. E isso encerrará o nosso unboxing. O resto você já sabe, você vai ver na análise dele. E falando em análise, dá uma olhada nisso daqui, olha. Na caixa dele tem a mesma informação, a mesma, mesma, mesma que estava colada naquele adesivo. Interessante, ele encheu de marca de dedo. Uma coisa eu tenho gostado do jeito que a Motorola está montando as câmeras. Olha que identidade visual bonita que ela está escolhendo para a parte da câmera. Eu detesto que exista esse calombo entre o corpo do aparelho e as câmeras. Mas toda fabricante faz isso desde que os iPhones começaram com essa moda chata. Mas já que fazem assim, aqui o lance de destacar as câmeras, cara, real, é bonito isso. E é legal a orientação das câmeras, está escrito, está montado para você usar assim. Assim, treina as pessoas a fazerem menos assim, porque o mundo não precisa lidar com isso, né? É isso. Aqui na lateral do aparelho tem exatamente nenhum botão desse lado, porque todos os botões estão do outro lado. Então esse aqui com a textura deve ser o desligar e desligar. Será? Ah, era o desligar e desligar, sim. Volume e assistente. Tenho certeza que é o assistente, porque a Motorola tem continuado essas boas práticas de continuar colocando o botão do Google Assistente dedicado para que você acesse o tempo todo e não ter que desbloquear, caçar ele e tudo mais. Volume e bloqueia, desbloqueia. E aqui nessa tela branca dá para ver o que eu queria mostrar, que é a câmera frontal. Um furinho ali na frente, num punch hole, num buraco na frente da tela. E dá para notar uma outra coisa também, que está bem equilibrado o quanto tem de borda aqui nos cantos. Então é uma tela homogênea para você que vai ficar naquela, caramba, socaram lá em cima a tela para ficar um buraco ainda assim e uma borda lá embaixo. Não. É um celular que, sinceramente, isso aqui mostra o que você espera para 2020, 2021, talvez 2022, que é um celular com cara de celular, moderno, bem construído. Não curto muito essa opção de plástico, porque realmente é um pesadelo isso aqui. Vai formando um pó depois. Aí você tem que usar a mesma capinha, não tem jeito. O que é uma pena até, porque esse celular é muito bonito. No meu gosto, pessoal, essa cara de CD com pasta de dente aqui em cima, é uma coisa que eu gosto. Sabe a que... Você lembra daquela época que tinha pasta de dente Colinos? Não existe mais, né, Colinos, né? Lembra aqueles comerciais da Colinos que tinha essa cor bizarramente chamativa, gritante de pasta de dente, assim... Colocando em cima da escova? Novo Colinos. O anti-placa com gosto de creme dental. É essa a sensação que eu tenho. Um CD com pasta de dente Colinos em cima. E me agrada. Pessoalmente. Deixe nos comentários o que você acha disso. E como isso é um unboxing, nos atentamos aqui na construção, na pegada. E olha o tamanho desse celular. Ele fica grande na mão. Isso é uma coisa a se considerar. Tem gente que não curte essa pegada. Eu acho legal o celular grande, porque me dispensa o uso de óculos. E eu prefiro usar o celular grande do que ter que usar óculos. E realmente é curioso como esse celular está, essa impressão que ele dá nesse primeiro momento. Mais um aparelho com cara de celular bonito, bem construído. Que talvez seja um destaque na linha dos Motorola que foram lançados recentemente. Por ter uma tela bem atualizada, por ter uma bateria grande. Não sei ainda se presta ou se não presta. Vamos testar. E isso é só um unboxing que a gente dá essa primeira impressão. Pega e se atenta na construção, no aparelho físico. O resto é para análise. Então deixa aí nos comentários agora o que você quer ver testado. O que você quer saber disso na análise completa aqui no Canaltech. Olha o plástico como ficou. Isso não tem como não dizer, né? Só termo no ponte. Esse aqui é o Moto G60. Essa é a nossa primeira impressão do aparelho. Para mim isso aqui é um Moto G Power da geração atual. Atualizado e na minha opinião muito bonito. Se deu certo ou não a gente saberá em breve aqui no canal. Até a próxima.